E hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o cientista político, Joel Formiga. Eu levei três anos estudando para escrever essa dissertação de 120 páginas sobre um assunto super cabeludo, a corrupção política e o caixa 2 de campanha no Brasil. Já a USP levou um ano para preparar o meu diploma de uma pagininha só. Mas tudo bem, agora está pronto e está na hora de buscar. Como ciência política tem tudo a ver com a qualidade da vida na sociedade, e eu sempre fui muito ligado na questão de mobilidade urbana, resolvi fazer uma experiência. Como será o uso da bicicleta como transporte urbano na cidade de São Paulo? Então, eu vou buscar o meu diploma lá na USP de bicicleta. Será que vai dar certo? Eu não entendi muito bem. Fiquei me perguntando por que ele ia fazer aquilo. Eu falei, porra, mas você vai correr ali no caminho? Eu acho muito perigoso, acho que não tem nada a ver. Pega um carro e vai de carro? Ou pega 350 milhões de transportes públicos e chega na USP de transporte público? Mas de bicicleta? Eu achei que é muito absurdo. É que se ele morrer, eu não vou chorar e não vou ficar fazendo o movimento da paz pelas bicicletas. Nada do gênero. Ele que se vire. Pesquisando para essa experiência científica, eu encontrei um pessoal super bacana, especializado em dar aula de bicicleta. Com curso, inclusive, de ciclismo urbano. Foi aí que eu decidi chamar a Cláudia e o Marcelo da Ciclofemini para me ajudar nesse projeto. Você pode ter uma bike top de 30 mil reais e o outro tem uma bike que custa 300 reais e você é ciclista. Você está com o meio de transporte, mas ao mesmo tempo você está aberto como um pedestre, por exemplo. O contato que você tem com os outros humanos, outras pessoas da cidade, é muito tete a tete. Fica fácil da gente falar com eles, gesticular para eles, manter uma comunicação. Calçada é para pedestre, não é ciclista. Você está se divertindo, está se locomovendo, está mantendo a forma. Junta tudo isso, esse sentimento de ser cidadão, colaborar com as questões de sustentabilidade da cidade. Tendo essa aula, ele aprendeu algumas técnicas, algumas coisas que podem facilitar esse caminho de perdizes até a USP. Mas o formiga, quando tem alguma coisa na cabeça, ele vai até o fim. Então, ele quer fazer o projeto e ele vai até o fim. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.